Paralheiro Em minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Por toda a vida Você vai estar Em minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Por toda a vida Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Por toda a vida sonhei com você ao meu lado Te quis pra sempre Sou um eterno apaixonado Romântico nas noites Seu olhar me consome Pra sempre ser seu homem Acordar com o horizonte O nascer do sol Sua marca sobre o lençol Me faz dizer que nosso amor já fez o nó Laços da vida Te amo pra sempre querida Você é a luz que ilumina minha vida bandida Sinto seu corpo Calor humano me consome Em meu ouvido E você dizendo o meu nome E as taças de vinho Completando todo ambiente Ao som de Mary Jane o clima ficava mais quente Mentos caliente Entre o sexo e o amor Contigo eu vou Pra qualquer lugar do mundo Nesse momento estou disposto a pagar o preço E por você mudarei de rumo e embeleza Minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Toda a vida Toda a vida Você vai estar Você vai estar Minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Toda a vida Toda a vida Eu posso te amar Posso te amar Como ninguém jamais te amou Sinto seu cheiro em todos os lugares que vou Na praia ou no shopping Ou nos restaurantes mais top Quero você Com um vestido com decote Causando choque Em todos aqueles que olha Me dê sua mão E vamos ao mundo afora Te prometo Em sua vida farei sentido Um bom marido Até mesmo o melhor amigo Que te pegue no colo Que te deite no solo Que te abraça bem forte Quando te beija mole Eu te olho Como se fosse a primeira vez Te quero pra sempre comigo Olha o que cê fez Longe de ti não vivo Você é meu abrigo As noites que fico sozinho Me sinto perdido Mas sei que você está comigo A todo instante Meu diamante Te trouxe esse lindo brilhante Em minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Por toda a vida Você vai estar Em minha vida eu te quero Para as nuvens eu te levo Por toda a vida Eu posso te amar 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 E aí